O BNA realizou uma sessão de venda de moeda estrangeira, tendo disponibilizado um total de 30 milhões de dólares em leilão de preços. O valor foi absorvido integralmente pelos 13 bancos comerciais participantes da sessão. A Administração Geral Tributária informou que a Declaração Modelo 1 do pagamento do imposto industrial pode ser submetida através do portal do contribuinte para o Grupo A até 30 de Abril e para o Grupo B até 31 de Maio deste ano. Em comunicado, a AGT esclarece que a possibilidade de submissão deste documento por esta via insere-se na estratégia de instituição que visa facilitar e tornar mais célebre o pagamento de impostos. De acordo com os dados fornecidos pela Sonongal, a Petrolífera Nacional encaixou cerca de 2,8 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano com a venda de 45,13 milhões de barris de petróleo ao preço médio de 63,13 dólares. A taxa de câmbio médio do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 321,143 para o dólar e nos 361,366 para o euro. O Barril de Brent, negociado em Londres, registou ontem uma valorização de 0,63% para os 74,61 dólares, chegando a atingir os 74,70 dólares durante a sessão, um máximo de 1 de novembro de 2018. De acordo com o Eurostat, em 2018, tanto o déficit como a dívida pública baixaram na União Europeia e na Zona Euro face a 2017. Relativamente à União Europeia, registou-se um déficit de 0,6% do PIB no ano passado, que compara com 1% em 2017, e uma dívida pública de 80% do PIB, que em 2017 tinha sido de 81,7%. O indicador de clima de negócios, IFA Business Climate Index, na Alemanha, caiu para 99,2 pontos em abril de 2019, apresentando uma queda de 0,5 pontos face ao mês anterior e de 0,7 pontos face às expectativas de mercado. As bolsas norte-americanas registaram mais uma sessão de ganhos, com os índices a serem influenciados pelos resultados positivos apresentados por diversas cotadas. Seremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.